A graça é levar choque Eu só vou mostrar com duas pilhas Com duas pilhas? É, no mínimo Mas e o choque? Eu não levo choque Então liga na tomada É bom ver que você me ama Eu amo você, mas eu queria ver o choque É bom ver o choque É bom ver o choque É bom ver o choque